Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, passando um tempo para poder conhecer um pouco mais sobre as coisas de Deus. Aprender um pouco mais sobre o grande conflito que existe sobre o mal, o bem, que é o tema da lição do nosso trimestre. O autor, pastor Mark Finley, um grande escritor, grande conferencista da Igreja Adventista, você não pode ficar sem esse conteúdo. Se você falar para mim, pastor, eu queria receber esse conteúdo de uma forma virtual, baixo aplicativo, Escola Sabatina. Você pode escolher qual idioma que você quer estudar a sua lição. Inglês, espanhol, mandarim, se você quiser em árabe, vai ter também lá. Tem mais de 65 línguas para você poder estudar a sua lição. E se você falar para mim, pastor, eu queria receber física, eu queria receber ela em arquivo, alguma coisa, mande uma mensagem para nós no direct e nós vamos disponibilizar ela para você, tá bom? Só tenha calma para poder receber, porque às vezes o correio demora um pouquinho, mas nós vamos te abençoar em nome de Jesus, tá bom? E se você ainda, diante da lição, todo esse tempo que nós estamos aqui no podcast, você ainda não nos segue nas redes sociais, ô filho de Deus, vai lá no YouTube, dá aquela moral, arroba paulista leste no YouTube, tá vendo aqui embaixo? Arroba paulista leste, fique por dentro de todo o conteúdo da nossa associação. E se você olhar para mim e falar assim, pastor, eu quero Instagram. Instagram, nós temos um Instagram especial para você, vai lá, nips.apel, tá vendo aqui no cantinho? Vai lá, clica, nos siga e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo da nossa querida e amada Escola Sabatina. E se você quer participar de uma coisa diferente, tá vendo aqui no cantinho, lá de cá, isso, tá vendo? Esse QR Code, você tem o quiz da lição e você vai testar seu conhecimento. São três perguntinhas do resumo da lição dessa semana e no final a gente vai ter uma coisa muito especial para você, tá bom? Para falar a lição de hoje, aqui é a lição dois. Eu quero, eu chamei alguns amigos muito especiais aqui. O pastor Alexandre de Moraes. Mas esse daqui é um pastor gente fina pra caramba. Pastor do Tucuruvi. Pastor, está aqui conosco participando pela segunda vez. Muito obrigado por nos atender, por estar aqui conosco. Manda um abraço para o teu pessoal, que Deus te abençoe, meu querido. E muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado o convite, pastor Leonardo. Eu quero mandar um abraço para a comunidade do Tucuruvi, a comunidade da Vila Guilherme, para minha esposa e para os meus filhos. Que estão, não estão aqui no Brasil, né? Não estão aqui no Brasil. Estão falando línguas estranhas, né? E temos aqui o pastor Giovanni Martins, diretamente da Igreja da Penha. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe. Muito obrigado, não somente por participar, mas para vir nos abençoar aqui nesse dia. Manda um abraço para o teu povo. Muito bom, pastor. Está aqui contigo. Quero mandar um abraço especial para você que nos acompanha aí. Se você é do Distrito da Penha, então seja muito bem-vindo a esse podcast, que eu tenho certeza que nós teremos o privilégio de nos aproximarmos mais de Deus. E eu quero mandar um abraço especial para a Igreja da Penha, para a Igreja do Cangaíba, para a Igreja de Engenheiro Goulart, e também para o pessoal do grupinho ali do Parque Ecológico do Tietê. Vou aproveitar o incêndio, pastor Alexandre, já que você começou para não ficar feio para mim, quero mandar um abraço especial para minha esposa, para minha linda esposa, Keraline, e também para minha filhota Rebequinha aí, que eu tenho certeza que está muito feliz aí com a gente. Muito bem, nós vamos começar aqui a lição. Quero pedir para nós darmos início através do estudo da Palavra de Deus, mas nós vamos fazer uma oração. Lição 2, a questão central, amor ou egoísmo? Pastor, Giovanni, você pode orar para nós nesse momento? Claro, vamos escovar as nossas frontes, fechar os nossos olhos. Pai querido, desamorável, que privilégio o Senhor nos concedeu de termos a Tua Palavra em nossas mãos. Através desse conteúdo que nós iremos aqui meditar, que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, para que possamos desenvolver aquilo que é a Tua vontade. Abençoe também os corações, as mentes das pessoas que estão nos acompanhando através da internet. Nos dê um bom estudo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, o verso para memorizar está em Isaías capítulo 41, verso 10, que vem dizendo, Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças? Sim. Eu ajudo? Sim. Eu o seguro pela mão direita da minha justiça. Eu fico olhando esse grande conflito cósmico em que nós vivemos. E às vezes as pessoas passam por dificuldades que começam até pesar em seus corações. Será que eu estou enfrentando tudo isso sozinho? Será que o que eu passo? Será que Deus me abandonou? Será que Deus não está comigo? Ou Deus se esqueceu de mim? Como que a gente pode olhar para esse texto e ter a certeza da convicção que nós não estamos sozinhos? Eu posso começar aqui, pastor? Eu estava, certa vez, acompanhando uma família que estava passando por uma série de problemas no distrito onde nós pastoreávamos. E, diante de tanta calamidade, diante de tanto caos que aquela família enfrentou, certa vez, dialogando com eles e perguntando para o pai da família, para o sacerdote do lá, falei, amigo, como está sendo para você enfrentar tudo isso? E a resposta foi simples, direta e objetiva. Ele falou assim, pastor, a certeza de que Deus está comigo é o combustível que move a nossa família a passar por tribulação e, acima de tudo, vencer os desafios impostos pela vida. Semelhante a esse tema, ele citou Isaías capítulo 43, versículo 2, quando passares pelas águas eu serei contigo, quando passares pelos rios eles não te submejirão, quando passares pelo fogo não te queimarás nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Então, segundo aquele irmão, eu acho que isso ficou gravado na minha mente, no meu coração, Deus, sem dúvida nenhuma, ele é a certeza de nós enfrentarmos fogo, água e, acima de tudo, nos proporcionará a vitória em meio aos desafios impostos pela vida. Eu penso que Deus, ele é acusado injustamente de ser egoísta, lá no céu, já foi confrontado com essa argumentação que ele é um déspota, um autoritário que quer obrigar as pessoas que façam a vontade dele, caso contrário serão punidas. Esse é o que se apresenta, né? O discurso. E a cruz, pra mim, é a resposta. Jesus Cristo é a resposta. Um Deus que é Emmanuel, que é Deus conosco. Um Deus que, lá no Éden, já revelou o sacrifício do Cordeiro, desde o Éden, e que se humilha, sempre em busca do ser humano que não corresponde ao amor que ele entrega, né? Na verdade, é o oposto. É o ser humano que não entrega, não corresponde ao amor que ele entrega, né? E é onde que nós entramos na questão da parte de domingo. Quando eu era pequeno, minha avó, uma pessoa era muito católica, e ela tinha aquele quadro, o quebrantado coração de Jesus. E a gente para pra pensar, o coração de Deus, ele é quebrantado mesmo, porque se fosse pra levar na letra da situação, já era pra todos nós estarmos mortos. Mas pela graça e pela misericórdia que Jesus demonstrou pra nós lá na cruz, hoje nós temos uma oportunidade de podermos nos reconciliar, de termos o perdão, de termos uma vida eterna. Mas tudo isso tem um limite. E como que dentro desse, o amor, como o amor de Cristo é infinito, mas existe um limite pra tudo, né? Como que nós podemos apresentar esse coração de Deus, que é o Salvador, um coração quebrantado, mas lembrando que ao mesmo tempo Deus, ele é justiça. E uma hora vamos prestar conta sobre tudo isso. Muito bem. Posso falar aqui, né, Tia? Pode falar. Então, Léo, eu percebo algumas coisas interessantes quando a gente começa a se deleitar na palavra de Deus. Uma das coisas que mais move os nossos corações é sabermos que nós temos um Deus que abriu mão da sua glória, da sua majestade e veio a esse mundo. Então, eu acho que o que Deus sente por nós, eu acho que... Eu faço as palavras do pastor Amin Rodô. Vi recentemente um vídeo dele muito interessante, onde perguntaram pra ele o que Deus acha de você. Ele falou assim, ó, o que Deus acha de mim foi expresso na cruz do Calvário, aquilo que o pastor Alexandre já falou. Então, uma vez que Deus, ele vem, ele abre mão da sua glória, da sua majestade, ele vem a esse mundo e se faz servo por mim, eu tenho que entender que eu tenho um valor. A justiça de Deus é nada mais do que a consequência daquilo que ele espera de mim. Poxa vida, um Deus que me ama, um Deus que tá ali comigo, um Deus que dia após dia me motiva, é o combustível pra eu enfrentar as lutas, pra eu enfrentar as dificuldades. Mas, sem dúvida nenhuma, ele espera, aquilo que o pastor Alexandre falou, ele espera que a gente também possa devolver pra ele. Obviamente que não de forma obrigatória, nós não somos obrigados, tudo isso nós temos que fazer por amor. Então, quando Deus, ele se manifesta, Deus, ele certa vez, vem a esse mundo, morre pelos nossos pecados. E assim, nós temos a convicção de que ele está cuidando de tudo. Chega uma determinada situação que nós, eu gosto muito de um provérbio chinês, onde o autor fala assim, que nós semear, podemos semear aquilo que nós quisermos. Agora, colher, a gente só vai colher aquilo que a gente semeou. Então, se Deus, ele me abençoa, Deus, ele quer também que eu abençoe outras pessoas. Deus, ele quer que eu manifeste isso na vida de outras pessoas. Deus, ele quer, acima de tudo, que nós, como seus filhos, possamos aceitá-lo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Agora, uma vez que a gente não aceita, uma vez que a gente não quer, eu imagino que as consequências, elas vão surgir porque, não porque Deus proporcionou. Aqui na lição de domingo fala um pouco sobre isso. Não é Deus quem traz o mal. O mal é consequência do inimigo. Quando a gente passa por algum aperto, a gente não pode imaginar que é Deus quem está. Não, é consequência do pecado. Aquilo que nós escolhemos é tudo consequência do pecado. E as nossas escolhas, elas determinarão como será o nosso futuro. Eu acho que esse é um pensamento claro e objetivo da palavra de Deus e aquilo que nós, como seres humanos, estamos acostumados a desenvolvê-lo. Aqui, pastor Alexandre, a lição, ela deixa uma coisa clara, assim, que eu acho muito maravilhosa. Essas guerras, aqui fala sobre o ano 70, que houve a destruição de Jerusalém. Homens, mulheres, crianças morreram. E a lição coloca assim, Satanás se deleita na guerra, pois ele desperta os piores sentimentos humanos. Ao longo do tempo, tem sido seu propósito enganar e destruir e depois culpar a Deus. Hoje nós vemos a guerra entre Hamas e Israel. E você vê o que está se despertando no coração das pessoas, principalmente a respeito sobre, mas por que Deus não intervém? Por que Deus está permitindo? Por que tanta gente inocente sofre? E uma das coisas que o pastor Giovanni disse, é importante nós entendermos que consequências das nossas próprias atitudes ou de pessoas que estão próximas de nós, vão nos afetar diante das nossas escolhas. Como que a gente pode colocar que, apesar de tudo isso, pastor, quem está no controle disso é Deus? Então, Deus está no controle. Quando a gente pensa que Ele não intervém, eu penso que Ele intervém. Mas Ele intervém dentro da limitação do livre-arbítrio humano. Ele é soberano. Ele pode intervir? Ele pode. Ele tem poder para intervir? Ele tem. Mas a questão é que Ele trabalha em um espectro de visão muito mais amplo do que o nosso. Então, Deus tem... Ele sabe o fim desde o princípio. O sofrimento Ele permite? Ele poderia proibir que existisse sofrimento? Poderia. Porque Ele é todo poderoso. Ele pode fazer o que Ele quer, na verdade. Mas por que Ele permite o sofrimento? Ele permite o sofrimento porque um princípio básico do amor é justamente a liberdade. Se Ele interfere na questão da liberdade, já não é um amor que é manifestado nesse campo da liberdade que espera uma resposta livre de amar. A gente deixaria de ser seres humanos em essência e passaríamos a ser robôs. Um brinquedinho de Deus, né? Um outro ponto que eu percebo no ser humano é que o ser humano gosta de ser eximido à responsabilidade. O ser humano gosta de horóscopo. Por quê? Porque está tudo escrito nas estrelas, né? Está tudo predestinado. Está tudo escrito, então eu passo a viver minha vida sem a responsabilidade, que nem o pastor Giovanni falou. Eu posso semear o que eu quero, mas aí eu quero colher o que eu não quero. Entendeu? Então, o ser humano gosta disso aí. Ele gosta de horóscopo, ele gosta de... Hollywood trabalha muito isso aí, né? De uma predestinação. Está tudo determinado, está tudo escrito nas estrelas, então eu me eximo da responsabilidade das minhas ações, das minhas atitudes, né? Então, esse que é o maior ponto de tensão. E aí eu preciso pegar um culpado. E aí eu coloco Deus no banco dos réus para tudo que o ser humano mesmo produz, logicamente que sob a influência de Satanás, né? Como você disse aí. E isso eu acho interessante, porque assim, na lição de segunda, nós vemos pessoas sofrendo na lição de domingo, invasão de Jerusalém, pessoas passando por dificuldades, mas Deus, ele preserva a vida de muitos para um propósito muito maior. Aí entra uma pergunta que a lição faz, que eu acho muito interessante. Até que ponto vai a batalha contra o mal? Até onde ela vai? Como que nós podemos trabalhar essa graça e a providência divina em eventos como aconteceu lá na distribuição de Jerusalém, pastor Giovanni? E assim, como que eu posso entender que mesmo acontecendo tudo isso, houve graça de Deus, houve ainda a preservação? É interessante, porque hoje a gente vive em meio de uma sociedade que se fala muito sobre graça. Eu acho que o ano de 2024, que é o ano que a gente está vendo agora, no presente momento, determinadas igrejas falam muito sobre graça. E ok, está tudo certo. A gente deve falar sobre graça. Sem dúvida nenhuma, nós somos salvos, pela graça de Deus. Mas pouco é falado sobre o juízo. Pouco é falado sobre o juízo. É semelhante àquele pensamento de causa e efeito. Deus, ele proporciona a cada um de nós, uma vez que nós viemos em um mundo de pecado, nós temos que ter a convicção e a certeza de que tudo isso é consequência do pecado. Quando Deus, ele proporciona para o povo de Jerusalém, se você observar bem, no livro Grande Conflito, eu gosto muito da maneira como Ellen White apresenta isso, houve tempo de graça. Houve um tempo de graça. Ela fala que durante sete anos, um homem, ele entrava e saía no corredor, ali pelo portão de Jerusalém, gritando, olha, haverá destruição, haverá isso, haverá aquilo e tal, aquela coisa, durante muito tempo. E o povo meio que negligenciou. O povo meio que negligenciou. Deus, ele é longânimo. É importante nós falarmos isso. Deus, ele não atribui juízo sem antes mostrar para o seu povo a necessidade de um arrependimento. E quando tudo isso acontece, como você falou, pastor Leonardo, Deus, ele deu, aqui na parte de segunda-feira, a gente vai ver que os cristãos foram preservados. Agora, era o desejo de Deus preservar apenas os cristãos? É óbvio que não. Deus, ele queria salvar todos. Mas aqui a gente fala dos cristãos porque foram os cristãos que obedeceram. Então, eu acho que um atributo fundamental para que houvesse essa preservação foi a obediência, fugiu aqui a palavra, a obediência. E eles obedeceram. E, obviamente, eles obedeceram e eles foram salvos. Aqueles que não obedeceram tiveram as mesmas oportunidades, tiveram as mesmas possibilidades, mas assim não fizeram. Deus, ele não foi longânimo apenas para os cristãos. Deus foi longânimo para todos. E assim como nós temos essa certeza de que no final dos tempos, também é assim. Então, pastor Leonardo, conforme você perguntou, para a gente já passar a palavra, a bondade, ela foi para todos. Infelizmente, poucos aceitaram. E nesse contexto, pastor Alexandre, que a gente vê providência, graça, bondade de Deus, nós enxergamos também o esforço de Satanás em querer sempre destruir a igreja para que o evangelho não fosse passado. E não foi um esforço assim, não, eu só vou tentar atrapalhar a mensagem. Ele foi violento. Ele foi sanguinário. Ele foi opressivo. E mesmo assim, ele não conseguiu calar a mensagem. Como que nós podemos ter esperança que apesar dos profetas passaram por perseguição, passaram por dificuldades, mas eles não falaram da dor. Eles falaram da graça. Falaram do amor. Como que a gente pode ter esperança nos dias de hoje apesar de tudo aquilo que a gente passa? Desde o primeiro marte, né, Abel, até o último marte, que a gente não sabe quem vai ser. A obediência à palavra, a pregação da palavra, né? Eu montei aqui uma estrutura que eu percebi estudando a lição para ser fiel em meio à perseguição. A gente percebe uma atuação direta do Espírito Santo sobre a igreja poderosamente, ou seja, Deus, né? Uma igreja que tinha muita oração, que por consequência, mas não buscava isso, mas de maneira, sob a soberania de Deus, apresentava-se milagres no meio dela, mas a igreja estava comprometida com a palavra, com a pregação da palavra. Havia batismos, crescimento, e aí, por consequência, é uma guerra, Satanás persegue, né? Eu li naquela Missões Portas Abertas, que é uma ONG, né? O fundador até faleceu ano passado, um holandês. O ano passado foi o ano que mais morreu cristãos na história da humanidade. Próximo a meio milhão de cristãos morreram por causa da fé. A gente não fala mais disso hoje. A gente vive num mundo de rede social, né? Ninguém posta coisa ruim, né? A não ser notícia, né? Pra vender. Mas rede social só posta coisa boa. Mas a perseguição continua. Mas a palavra de Deus permanece e vai permanecer até o final. A profecia, ela é soberana. E as portas do inferno não prevalecem e nunca vão prevalecer contra elas. E isso eu acho interessante, porque aí você vê a fidelidade da palavra de Deus, né? Porque, apesar de todas as circunstâncias que eu possa enfrentar, dúvidas, problemas, pesares, percas, eu tenho que entender que no final vai dar certo. Sim. Porque o mesmo Deus que criou é o mesmo Deus que vai salvar. E quando nós somos fiel, nós somos fiéis, perdão, em meio à nossa perseguição, às nossas lutas, nós sempre vamos, nós sempre iremos analisar um crescimento pra nós e pra igreja. porque no período da crise você vê quem é quem. E no período de crise você cresce ou você atrofia. Porque vai depender como você vai lidar com essa situação. Como que nós podemos ver essa questão do cristianismo no meio da perseguição, os discípulos enfrentando essas ameaças e não desistindo dos seus propósitos. Como que a gente pode trazer isso para os dias de hoje? Mostrar para as pessoas que vale a pena ser fiel e acreditar que no final tudo vai dar certo. Eu acho um paralelo assim extraordinário como que a igreja cristã primitiva ela serve de modelo para a gente. A gente percebe que à medida que a igreja cristã primitiva crescia, ela crescia não apenas porque se era pregado o evangelho, mas porque os discípulos viviam o evangelho. Então, essa ideia de vivermos na certeza da presença de Jesus, de enfrentarmos, como você já falou aqui, pastor, é sabermos que Deus ele proporcionará. Eu gosto sempre de pensar que Deus ele sempre proporciona para a gente não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. Deus ele sabe o que a gente precisa e Deus ele vai dar justamente aquilo que a gente precisa. Em alguns momentos a gente fala poxa vida, senhor, eu estou aqui passando por um problema, eu estou passando por uma dificuldade e poxa, é aquilo que o pastor Alexandre falou, nem sempre é do jeito que nós gostaríamos, mas a visão de Deus ela é diferente da nossa. Deus ele sabe é isso que você precisa é isso que você precisa para poder vencer esse desafio. E é interessante que assim como na igreja cristã primitiva os cristãos eles enfrentavam as suas lutas, eles venciam e essa vitória os tornava mais fortes, é a certeza que nós temos hoje enfrentarmos lutas, batalhas com a certeza de que Deus ele vai cuidar da gente, Deus ele quer que possamos ser luz para quem sabe uma geração onde a escuridão tem se propagado cada vez mais. E quando nós entramos nesse contexto que nós precisamos ser luz apresentar e a gente começa a ver ali a história do cristianismo que o evangelho ele começou agora a alcançar os lugares mais remotos da terra. E há um propósito para isso, não é pastor Alexandre? e enquanto o evangelho não foi pregado ao mundo todo aí não virá o fim. E como que a gente pode olhar aqui apesar dessas porque os judeus viveram a diáspora, né? Começaram a sair para poder voltar depois. E nós temos que sair para pregar essa mensagem para voltar novamente para o seio da nossa família para poder esperar aguardar a volta de Cristo. Mas o evangelho tem que ser pregado. será que a gente precisa falar para algum professor dar um recado fazer, olha a tua mensagem não é só você passar a lição. Exatamente. A tua mensagem é você pregar dar estudos bíblicos unidade de ação unidade de ação fazer com que a tua unidade de ação seja um mecanismo de salvação porque a conservação ela vai acontecer naturalmente com o relacionamento. Sim. Como que a gente pode direcionar isso para os nossos professores hoje? Eu acho que você chegou no no core, né? No centro do assunto, né? É extremamente desafiador eu vejo hoje por conta e aí a gente vai até linkar aí, né? O legado de amor, né? Porque Jesus falou que pela multiplicação da iniquidade o amor de quase todos se esfriará. E a gente vive num contexto profético de Laodiceia que é frio eu enxergo assim como pastor e eu falo isso de maneira triste assim e não querendo acusar assim mas é um diagnóstico que a Bíblia faz na verdade, né? Nós temos uma igreja muito fria na minha opinião é... destituída muito de amor amor divino, né? A partir do momento e eu sempre converso com os professores diretores, né? de escola sabatina assim, ó a partir do momento que você pergunta pra um aluno você tem algum pedido de oração nesse momento você já confessou que você não é um bom professor porque você não tem intimidade com o aluno o professor verdadeiro aquele que ama ele sabe qual é o pedido do aluno ele sabe o que o aluno tá passando e na verdade as pessoas parecem que se tornam indiferentes isso quando não pergunta se tem algum pedido e 30 minutos depois o professor já nem lembra do pedido do seu aluno que é uma realidade também então nós estamos vivendo hoje da maneira como os judeus viveram numa questão de um tradicionalismo religioso onde a gente faz como se fosse um papel religioso e a gente perdeu aquele primeiro amor como profetizado logo na primeira igreja ali né ó tenho contra ti que deixaste o teu abandonaste o teu primeiro amor e a gente vai perdendo poder com isso eu acredito que o evangelho vai ser pregado a todo mundo porque tá profetizado eu acredito que a terra inteira vai ser iluminada porque o anjo poderoso de apocalipse 18 vai descer e vai iluminar toda a terra eu acredito que uma geração a última geração vai se levantar confessando realmente seu pecado e o maior pecado é justamente essa falta de amor que predomina vai haver um despertamento em alguma maneira em algum momento nós não estamos vivendo esse despertamento ainda a gente passou por uma pandemia que foi destrutiva emocionalmente a gente estava conversando aqui um pouquinho antes né de começar sobre a saúde dos pastores né quando se aposentam tal e até na jornada do ministério que nem o pastor Ranieri Sales que foi pedido aí oração por ele se desgastam ao ponto de perder quase que a energia vital né do cérebro né então é a necessidade de um avivamento e eu acredito que começa não tem outro caminho isso eu falo não porque eu estou na sua frente ou porque eu estou aqui no podcast da escola sabatina na minha visão o avivamento vai começar quando professores se conscientizarem do tamanho da responsabilidade deles porque eles são a pessoa mais próxima àquele membro ali e quando a gente fala que o coração da igreja é a escola sabatina a gente transformou isso em uma frase institucional porque a gente fala como um marketing mas a gente não está vivendo ainda e vai precisar em algum momento resgatar isso quando vai acontecer eu espero que seja amanhã amém muito bom eu tenho aqui um conselho para os professores também seguindo a mesma linha do que o pastor Alexandre nos primeiros séculos o amor ele era ele era a norma pregado nas comunidades cristãs o amor viver o amor apresentando obviamente aquilo que Cristo ele fez e a pregação base na igreja cristã primitiva a gente pode até ver aqui na lição é que quando a igreja cristã desenvolvia o amor era a partir desse pressuposto que ela crescia assim absurdamente e é interessante que o autor da lição ele fala que o mundo viveu algumas pandemias algumas pestes e quando o mundo colapsou quando o mundo viveu quem sabe períodos sombrios ali no período da igreja cristã primitiva os cristãos eles saíram da sua zona de conforto e foram demonstrar amor eles saíram da sua comunidade ali quem sabe do seu grupo social e eles foram até os romanos foram até outras pessoas e ali a gente vê que ao longo da história muitos infelizmente morreram e pastor Alexandre você falou dos mártires esse grupo também pra mim representa um grupo de mártires que saíram e morreram em prol do evangelho então queridos professores a partir do momento que a gente deixa a nossa zona de conforto que a gente vai viver e vai quem sabe vivenciar e permitir que sejamos luz na vida de outras pessoas pregando e vivendo o amor eu tenho certeza que essa mensagem por mais simples que seja de maneira literal vivenciada por você e pela tua unidade e ação acredite pessoas vão enxergar Jesus da melhor maneira possível o encontro de sábado de manhã deveria ser na verdade um reencontro muito bom do que acontece durante a semana sabe o professor ele deve promover um reencontro a cada sábado de manhã dos seus alunos dessa intimidade dessa célula de amor assim né a gente espera que um dia a gente sabe que isso um dia vai acontecer não eu não não crio um cenário tópico de 100% que vai acontecer de maneira abrangendo 100% que o trigo e o joio crescem junto mas vai acontecer esses movimentos vai acontecer e eu acredito que pode começar hoje né é desafiador é por isso que pelo menos aqui na Paulista Leste nós temos a pochila da escola Sabatina que a gente orienta para que o professor seja o pastor da sua unidade de ação que tenha um grupo de whatsapp da sua unidade todos os seus alunos cadastrados para que ele possa pastorear ao longo da semana os seus alunos saber como que está a comunhão relacionamento o senso de missão da sua unidade porque uma unidade vibrante vai contagiar outras e vai fazer que uma igreja se torne vibrante sim e quando nós trabalhamos esse senso porque daí nós vamos saber quais são as necessidades das pessoas nós vamos saber quais tem sido as suas lutas se estão passando por dificuldades emocionais físicas ou financeiras e tem irmão que às vezes não vai na igreja porque não tem dinheiro para pegar um ônibus para poder chegar lá ou às vezes chega todo suado cansado porque andou aí 3, 4 quilômetros para poder chegar na igreja eu era pastor no Jardim Antártica na Zona Norte de São Paulo e quando eu fui fazer uma visita a uma das pioneiras da igreja ela falou assim pastor eu morava aqui no Jardim Antártica e a única igreja que tinha na nossa região na época era Tucuruvi eles saiam do Antártica e iam para a igreja voltavam para casa para almoçar e voltavam para a igreja à tarde para fazer trabalho missionário já pensou se você não tem ideia mais ou menos que eu estou falando é cerca de mais ou menos uns 12 a 15 quilômetros que a irmã percorria duas vezes no dia para poder fazer uma obra missionária e aí hoje eu olho nós temos metrô nós temos ônibus temos moto tem carro às vezes ficam parados na garagem e a gente prefere ficar em casa esse senso que é colocado de um o cuidado da comunidade e a gente vai fazer já um ensejo final para a parte da lição juntamente com um legado de amor se eu não tenho empatia se eu não me importo com o meu próximo como que eu vou conseguir me preocupar com a mensagem sim e para onde que a igreja vai se encaminhar se nós não tivermos essa empatia na lição de quinta-feira fala a respeito sobre as duas maiores pandemias que foram que tiveram dentro da história humana e quem cuidou dos enfermos foram os cristãos e você vê nós vivemos uma pandemia por dois anos e nunca se cresceu tanto um movimento de altruísmo e ajuda humanitária como foi feita com os cristãos também novamente mas só que a pandemia acabou mas só que o evangelho Jesus não voltou ainda por que que se parou qual que é a mensagem que a gente tem que trazer de alerta para os nossos professores para os nossos alunos pastores a respeito sobre esse legado de amor e o cuidado que a gente precisa ter pela nossa comunidade aqui pode jogar pode falar porque aqui o nosso público alvo são os nossos professores os nossos alunos pode parecer pode parecer repetível mas eu acho que a gente já já tem batido essa tecla eu acredito que é sair da zona de conforto eu acredito que é sempre procurar fazer mais talvez as unidades de ação as unidades de ação da igreja hoje podemos pensar que se de fato elas estejam engessadas eu acho que agora a gente tirar o gesso e a gente começar a fazer alguns movimentos movimentos reais que irão proporcionar o bem estar da unidade de ação uma unidade onde a gente sai da nossa zona de conforto e a gente vai atrás a gente vai ver a necessidade do irmão você já falou tem irmão que não tem dinheiro pra poder ir pra igreja tem irmão que não tem sequer quem sabe uma perspectiva futura e as vezes senta ali e a gente vai falar sobre o grande conflito vai falar vai falar vai falar teorias 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 e Deus ele espera que nós possamos usar de prática também porque o evangelho ele é ação o amor ele é ação falar eu te amo é muito fácil agora vivenciar a prática no amor é uma atitude um pouco mais desafiadora que Deus ele nos motiva a fazer isso por exemplo em meio as pandemias que o mundo viveu os cristãos eles foram fundamentais como já falei eles foram assim agentes de salvação eles foram assim olha usados por Deus pra poder curar e muitos infelizmente acabaram morrendo e diante de tudo isso o meu convite é saia da zona de conforto eu penso que se Jesus viesse pra nós aqui hoje no final ele ia falar o seguinte o que ele falou pros discípulos vou até abrir aqui porque tem muitas pessoas que falam assim hoje a gente vive a lei do amor baseado na graça e tal e aí Levítico 19,18 diz assim não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo mas amarás o teu próximo como a ti mesmo eu sou o Senhor e aí Jesus vem pros discípulos e fala assim novo mandamento vos dou amai-vos uns aos outros como eu vos amei eu penso que se Jesus voltasse viesse hoje encarnasse hoje ele ia virar pra nós e ia falar assim novo mandamento vos dou que ame-vos uns aos outros assim como eu vos amei ou seja a palavra dele é imutável porque parece que a gente acaba repetindo os problemas eu estava assistindo um vídeo esses dias sobre um antropólogo que estava falando ele estava criticando aquela divisão que faz de geração x, y, z, alfa ele fez uma análise um antropólogo antigo ele falou assim olha no fundo no fundo na essência quando você percebe o ser humano continua repetindo um mesmo padrão então essa divisão de geração que falam aí na verdade não é uma divisão de geração é uma divisão de faixa etária e isso é normal a criança tem os seus valores e os conceitos o juvenil tem os seus valores e conceitos aí entra na fase adolescente jovem adulto e o maduro aí ele falou isso aí existe realmente agora uma geração que é totalmente diferente da outra geração ele é contra ele virou e falou assim olha o ser humano continua com seus mesmos problemas essenciais falta de amor egoísmo é então o conselho assim né se é que eu posso dar algum conselho né é eu ainda almejo assim eu espero ansiosamente ver uma unidade de escola sabatina aonde a gente passa a viver o amor cristão o amor divino mesmo de Deus aonde eu vejo um professor de escola sabatina que ele se encontra com o seu aluno não só naquela hora do sábado de manhã é um professor de escola sabatina como eu disse anteriormente né que não precisa perguntar pro seu aluno se ele tem algum pedido de oração um professor de escola sabatina por ser um líder que sabe o que o seu aluno tá passando que sabe o que o familiar do aluno tá passando é eu creio que esse dia vai chegar e quando esse dia chegar o evangelho vai ser esparramado no mundo muito rápido muito rápido poderosamente porque foi assim no começo e vai ser assim no final nós vamos receber o poder de um avivamento onde a gente passa a se preocupar mais com as pessoas então em resumo olhando aí né por professor de escola sabatina o meu desejo é que você goste cada dia menos de passar a lição entendeu aí né você e que você goste cada dia menos de passar a lição e passe a gostar cada dia mais dos alunos esse é o é o caminho aí essa semana eu fui na cantata de páscoa do meu filho meu filho é autista não verbal mas fizeram uma pergunta pras crianças que me chamar me chamou a atenção de uma forma assim muito é muito criança é muito verdadeira e perguntaram pras crianças assim o que é o amor pra você diversas respostas mas a a que mais se repetiu a resposta o que é o amor e em que você vê o amor as crianças responderam eu vejo o amor em um abraço eu sinto o amor em um abraço e eu fico olhando pra pensar assim tá certo porque pra você dar um abraço tem que ter ação e você tem que ter empatia você não consegue dar um abraço falso você tem que estar ali próximo é bater coração com coração pra você sentir a pessoa e quando eu olho pra essa lição aqui eu fico vendo o abraço de Deus na humanidade ele tentando amenizar trazer pra si aquele sentimento que você pode ter de frustração não, não filho não sente isso não eu tô aqui vem cá e é um legado que Deus deixa de amor ele te abraça e morre de braços abertos tudo envolvendo seus braços e eu quero falar pra você aí professor tá na hora de nós começarmos a praticar a ação verdadeira de sairmos da teoria que é passar a lição e mostrarmos como essa lição se aplica na ação e eu tenho certeza que você vai ser luz aonde você estiver você vai ser a extensão dos braços de Deus na vida de quem precisa porque quando você visitar um aluno que está afastado uma pessoa que não está na convivência do seio da igreja ele vai olhar e vai entender ali está o verdadeiro sentido do amor é num abraço é em querer me ver bem em querer me ver dentro da igreja pra viver um plano de salvação que Deus te abençoe que Deus te ilumine muito obrigado pastores por estarem aqui conosco pastor Alexandre pode terminar com uma oração pra nos abençoar sim sem dúvida Senhor eterno Deus agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estudarmos a tua palavra amém agradecemos pela preservação da tua palavra profética pai agradecemos porque sabemos que a tua palavra permanecerá até o fim amém pedimos pai o avivamento que necessitamos batiza-nos com teu santo espírito levante homens e mulheres segundo teu coração manifestando o principal atributo do teu caráter o amor pai amém dá-nos a tua graça a tua paz e conduza-nos em nossa jornada pai é o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém amém muito bem queridos chegamos ao fim de mais uma lição quero te pedir que você estude que você viva isso aqui porque Deus tem grandes planos para a tua vida lição um grande conflito aqui estamos extraindo muita coisa boa para a nossa vida e que você também possa colocar em prática aí na sua unidade de ação aí na sua igreja no seu grupo aonde você estiver seja a luz para brilhar nesse mundo de trevas e seja um mecanismo de salvação para a vida de muitas pessoas um grande abraço fique com Deus e até a próxima semana se Deus quiser e seja um mecanismo Obrigado.